Chegando aí, alô nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, tô chegando, chegando na pressão Cumprimentando a cada um de vocês que me acompanham aqui no canal Tão sempre ligadinhos, ligadaços Vai chegando, se inscreva aí lá do direito É muito importante, tem aquele botão vermelhinho Aciona a notificação do sininho pra cada vídeo que eu fizer que você receber E também, deixa aquele like maneiro, é muito importante Rapaziada, tá chegando a hora, Flamengo e Santos, o bicho vai pegar Nosso time tá completinho, tá tudo filé O trabalho acontecendo Eu tenho alguns assuntos capitais aqui pra falar pra vocês Mas, primeiro, eu começo pelo seguinte Falando a respeito do jovem Yuri, jogador da base do Flamengo Que acabou renovando o contrato, ampliou o Yuri de Oliveira Até 2022, multa rescisória de 225 milhões de reais Uma rescisão milionária Gustavo, essa multa adianta de alguma coisa quando tem interesse de clube? Não é isso, gente O que eu quero dizer é o seguinte Você coloca uma multa de 225 milhões Significa que pra você abrir negociação O valor mínimo garantido vai ser bom Porque o máximo é muito alto O caso do Reinier, que tem uma multa de 308 milhões de reais E tá sendo negociado por 40, 45 milhões de euros Algo em torno aí de 180 milhões Então, é isso que o Flamengo tem como objetivo Ele renova o contrato do atleta Amplia o vínculo, aumenta o salário E coloca a multa lá em cima É um jogador extremamente promissor Eu já vi atuar em algumas oportunidades E garanto a vocês O Flamengo está fazendo um grande negócio Em ampliar o contrato desse atleta É um jogador Que tem o DNA rubro-negro Que tem tudo pra se dar bem No clube de regatas do Flamengo Então, a diretoria acerta mais uma vez Gente, é importante o seguinte Não basta só o trabalho de campo Não basta só o trabalho de montagem de elenco Tem que olhar pro departamento de futebol De uma forma mais ampla Muitos dizendo Ah, o Jorge Jesus, Gustavo Tô preocupado Será que ele vai ficar pro ano que vem? Gente, ao que tudo indica Tá tudo direcionado pra que ele fique Afinal de contas, ele vem participando De forma ativa Do processo de reformulação do elenco Já pra temporada do ano que vem Ou vocês acham que o Flamengo Conversa com os jogadores Nesse momento A revelia do técnico Sem o técnico dizer Não, esse aqui eu quero Esse aqui é bom Esse aqui vai dar caldo Não existe isso, gente Todas as conversas que estão acontecendo É com o técnico Jorge Jesus Por perto Acompanhando Autorizando Existe um trabalho feito Pela diretoria do Flamengo Poxa, Gustavo Mas o contrato não foi renovado É verdade O contrato não foi renovado Mas vocês podem ficar tranquilos Que o Flamengo tá trabalhando O Flamengo não está parado Pra conseguir renovar o contrato Do Jorge Jesus E também de outros principais jogadores Eu volto a dizer O que na minha visão Tá precisando de um gás Tá precisando aumentar É a situação envolvendo o Gabigol Eu vou ser sincero Eu fico com medo Eu fico com medo de chegar E de repente, meu amigo Aparece algum time milionário aí de fora Oferece não sei quantos milhões O jogador vai embora A gente perde o Gabigol Hoje eu não consigo ver o elenco do Flamengo Sem o Gabigol pro ano que vem Independente de qualquer situação extra-campo Não tem jeito É um jogador fundamental pro Flamengo Gente Ele é importantíssimo Não tem jeito Olha Eu trouxe No penúltimo vídeo A situação envolvendo O sócio torcedor do Flamengo Que a coisa tava séria O Flamengo soltou Nessas últimas horas A seguinte nota oficial Tendo em visto Os recentes acontecimentos ocorridos Durante a venda de ingressos Para o jogo Flamengo e Grêmio Semifinal Como é bom libertadores Que permitiram que alguns sócios Torcedores de diferentes categorias Comprassem ingressos Em momento anterior Da liberação de seus respectivos planos O clube de regatas do Flamengo Esclarece Que todas as providências Já foram tomadas Para que o problema Não volte a ocorrer Como o problema Foi detectado rapidamente O número de ingressos Adquiridos de forma irregular Foi pequeno É importante ressaltar Que as vendas Seguem normalmente De acordo com o escalonamento Do Nação Rubro Negra Gente É o que eu tava falando Pra vocês A diretoria do Flamengo Ela tem que focar Com muito carinho Na situação Envolvendo Essa história Do plano De sócio torcedor É muita gente Já são mais de 135 mil Nós não podemos perder Você que tá aí do outro lado Meu amigo torcedor Minha amiga torcedora Por causa de uma venda De ingressos pra jogo Nós não podemos deixar Pessoas que pagam Há meses Estão em categorias elevadas Não serem prioridade Em detrimento de outras Que com todo respeito Compraram um pacote De campeonato brasileiro Precisamos de mais critério Precisamos de mais atenção Precisamos de mais carinho Essa é a verdade A verdade é essa Precisamos de mais carinho Com o sócio torcedor Por mais que eu tenha Garantia de pessoas No Flamengo De dirigentes De 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 Pessoas envolvidas Na administração Que o Flamengo Vai dar atenção Que o Flamengo Vai resolver Precisamos ver isso Na prática Isso não pode ficar Só na resenha Só na conversa Não podemos Eu canso de receber Mensagens diariamente De vários sócios Torcedores Que estão insatisfeitos Precisamos resolver isso É lição de casa Fica aqui Mais uma vez O meu manifesto Para que a diretoria Do Flamengo Entre em um acordo Outra coisa Negócio de hacker De pesquisar Gente Eu volto a dizer A estrutura Que o Flamengo tem Não permite Essas coisas Botem a melhor empresa Para tomar conta disso Botem os melhores profissionais Para tomar conta disso Porque na verdade O Flamengo merece 135 mil sócios É muita coisa Gente É o maior número Da nossa história Nós não podemos Brincar com isso Nós não podemos Deixar sócios Decepcionados Tudo bem 3 milhões Procura o ingresso Para 60 mil lugares Não é todo mundo Que vai conseguir Mas vamos escalonar Prioridades Dentro de um contexto Lógico da coisa Não adianta Fazer de outra forma Gente Não adianta Fazer de outra forma Vamos lá 35 mil Mais de 35 mil Ingressos Já foram vendidos Para esse jogo Entre Flamengo e Grêmio A procura Está muito grande Eu particularmente Não acredito Que vai chegar Na última modalidade De sócio torcedor Ainda com ingresso Para vender Não acredito mesmo Estou sendo muito sincero Com cada um de vocês Assim como Estou pedindo O seu carinho A sua atenção Para você que não se inscreveu Se inscreva aqui no canal Lá do direito Botão vermelho Ou então quando acabar Vai lá Se inscreva Aciona a notificação Deixa aquele like maneiro Você que participa Você que me dá moral Você que está aqui Sempre comigo Me acompanhando Então É preciso Atenção total Gente Isso aí Não é Não é Não é nada É extra Isso aí É obrigação O Flamengo Tem essa obrigação Com cada sócio torcedor Não adianta Não podemos tratar Porque daqui a pouco Fica todo mundo revoltado E tal E aí Aí perdemos Outra coisa Atenção diretoria do Flamengo Precisamos de um modelo Para o dia do jogo Teremos muitos torcedores fora Que se faça um evento No Sambódamo Com telão Ou dentro da gávea Forra o gramado Bota telão Nós precisamos recepcionar Os rubros negros Fazer uma grande corrente positiva Fica aqui a minha ideia Desde já Desde já Para que no dia do jogo A gente tenha uma programação Extremamente voltada Ao clube de regatas do Flamengo Isso é fundamental Isso é Muitíssimo importante Fica aqui meu salve Você quer participar Deixa aquele like maneiro Link do Telegram Tá aí O zap da produção 21 98205 2144 Gustavo E as camisas Gustavo E o novo canal Tá chegando Marca dos 200 mil Em breve Nós vamos fazer Um relançamento do canal Super especial Eu agradeço de coração O carinho de vocês Lembrando que Você inscrito aqui no canal Gustavo Henrique Dando choque 5% desconto Em toda a linha De produtos do Flamengo Na loja Nação Rubro Negra Shopping Piratas Angra dos Reis Manta o jogo 1, 2 e 3 Personalização grátis Tanto do número Como também das letrinhas Forte abraço Qualquer momento Tem mais nação